TV Auto Oferecimento, Renault Captur, design à primeira vista. Oferecimento, Mercedes-Benz, the best or nothing. Bom dia. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, segue como a principal fonte de recursos para as montadoras que planejam investimentos no Brasil. Dados divulgados pela instituição mostram diversas empresas automotivas na lista dos maiores tomadores de empréstimo do Brasil na série histórica, que começa em 2004. Mesmo diante da contração do mercado entre 2016 e 2018, as fabricantes de veículos financiaram R$ 11 bilhões e R$ 13 milhões com o BNDES para realizar investimentos locais. O montante é 65% superior ao registrado nos três anos anteriores, o que indica que as montadoras já começavam a se preparar para o atual momento de recuperação das vendas. Saiba quem tomou e quanto foi o montante. A FCA Fiat e Kralio Automobil tomou, entre 2011 e 2016, R$ 10.028.285.892. A Mercedes-Benz tomou R$ 5.907.241.716. A CNH Industrial, que pertence ao grupo da FCA, tomou R$ 5.847.974.369. A Ford Motor Company tomou R$ 5.512.502.854. A Volkswagen tomou R$ 4.814.286.961. A Renault tomou R$ 4.130.187.217. A Scania, Latin America, tomou R$ 3.741.152.136. A MAN, Latin America, tomou R$ 1.053.078.000. A General Motors tomou R$ 510.965.000. E a Hyundai tomou R$ 218.952.296. E a Toyota tomou R$ 92.603.000. Em 2002. No TV Auto de hoje, você vai ver em Televeículo, vendas globais chegam a R$ 95 milhões de carros em 2018. A Anfávia tem nova diretoria. Em dicas e serviços, reparo de veículos híbridos e elétricos. Em Auto e Teste, lançamento de um novo Ford EcoSport com a tecnologia Run Flat Tire. Em Auto e Papo, entrevista com o presidente da Audi do Brasil. Em Da Pesada, Mercedes-Benz Actros SLT. Em Importados, Retromobile 2019, em Paris. Primeiro SUV 100% elétrico no Brasil, já que IEV 40 chega em junho. Bom, agora se prepare, pois o TV Auto está imperdível. Você está pronto? Você está ligado? O TV Auto do Nordeste já está no ar. Vendas globais chegam a R$ 95 milhões de carros em 2018. As vendas globais de carros de passeio ficaram estáveis em 2018, com crescimento de 0,2% para 95,6 milhões de veículos. Os dados são da Focus 2 Move, a consultoria. As cinco primeiras posições do ranking de montadoras que mais venderam veículos foram mantidas em 2018. O grupo Volkswagen foi líder com 10,8 milhões de carros emplacados, participação de 11,4% no mercado global. A Toyota aparece logo atrás na vice-liderança com 10,5 milhões de carros, com um market share de 11,1%. Em seguida, na terceira colocação em vendas, está a aliança Renault-Nissan, que vendeu 10,3 milhões de veículos. Na quarta posição, aparece a General Motors, com 8,7 milhões de unidades. Em quinto lugar, no ranking, aparece o grupo coreano Hyundai e Kia, com 7,5 milhões de carros negociados e um maior crescimento entre as cinco maiores fabricantes, de 3,2%. A Anfábia tem nova diretoria. Após quase um ano de silenciosa disputa interna, a diretoria da Anfábia, que reúne os fabricantes de veículos instalados no país, conseguiu costurar um consenso para indicar uma chapa única para a eleição da nova direção da entidade no triênio 2019-2022, registrado oficialmente na terça-feira, dia 29. Luiz Carlos Moraes, diretor de Comunicação e Relações Institucionais da Mercedes-Benz do Brasil, é o candidato único para ser o novo presidente, a ser empossado em abril próximo, sucedendo a Antônio Megali, que termina seu mandato este ano. Fabrício Biondo, vice-presidente de Comunicação, Relações Externas e Digital do Grupo PSA, Peugeot Citroën, na América Latina, será o primeiro vice-presidente em sucessão a Rogério Golfab, que, pela tradição da Anfábia, era o mais cotado a assumir a presidência. A escolha de Moraes e Biondo pode colocar fim ao rodízio de apenas cinco empresas que vêm se revezando no comando da Anfábia em pelo menos 40 dos 63 anos de história da entidade. O perfil conciliador de Moraes poderá ajudar a costurar interesses comuns e unir a associação. Por isso, ele foi eleito pela maioria dos membros da direção atual da Anfábia. Dessa forma, ao menos por enquanto, a pacificação foi feita. Volta na hora dos comerciais, segura aí um minuto que você vai ver em dicas de serviço, reparo de veículos imedios e elétricos. Em alto e teste, lançamento do novo Ford EcoSport com a tecnologia Run Flat Tire. Segura aí, eu volto já já. A beleza capturou você. Renault Capture. Design à primeira vista. Agora você vai ver em dicas de serviço, quais os reparos a fazer em carros híbridos e elétricos. Oferecimento Mercedes-Benz The Best or Nothing A frota de veículos híbridos e elétricos vem aumentando bem, timidamente, do Brasil. Ainda em 2018, esses modelos representaram menos de 0,3% dos veículos vendidos no país até julho, de acordo com dados da Fena Brasa. Os modelos puramente elétricos ainda nem estão sendo comercializados oficialmente por aqui. Mas, com o novo regime automotivo Rota 2030, espera-se que o aumento das vendas devido à redução de impostos para modelos com essas características, além de outros incentivos. Nessa tendência de aumento da frota, também surge a necessidade de novos serviços que atendam às particularidades dos carros eletrificados. como a reparação automotiva. O reparo se aproxima do que é feito nos modelos convencionais movidos a combustão quando falamos de recuperação de chapas e reparações plásticas, com algumas vantagens e desafios. As vantagens estão na facilidade do reparo com os modelos híbridos e elétricos. Por terem sido desenvolvidos mais recentemente, possuem características construtivas mais modernas. Na maioria das vezes, utilizam sistemas de absorção de impacto que seguem as boas práticas mundiais de desenvolvimento de carroceria e retém a energia de uma colisão em peças que podem ser facilmente substituídas, evitando danos à carroceria. Os desafios estão nas particularidades desses modelos, que exibem adaptações no ambiente de oficina e cuidados extras no reparo. Isso porque os motores elétricos, que são alimentados por bateria, que geram alta tensão, que pode chegar a 600 volts, trazendo risco de choques elétricos fatais ao operador quando não são seguidos procedimentos para desativação de bateria e demais componentes energizados. Também é importante ressaltar que, além de equipamento de proteção individual para o operador, o local em que o veículo será desmontado precisa estar isolado de água e demais condutores de energia elétrica. Como convenção, as montadoras utilizam cabos na cor laranja para identificar os chicotes elétricos de alta tensão, o que facilita a visualização e localização por parte do operador. Por fim, treinamentos técnicos são essenciais para que os reparadores envolvidos com essa tecnologia saibam manusear esses novos modelos que logo estarão em grande número nas nossas vias e oficinas. Ford lança o EcoSport 2020 com pneus Redflat. A Ford lançou na terça-feira passada a nova linha do EcoSport 2020 com a nova versão Titânio, que vem com design renovado e equipada com a tecnologia de pneus Run Flat, inédita na categoria. A linha continua a oferecer também as versões SE, Freestyle e Store. Apresentado no último salão do automóvel, o EcoSport Titânio 2020 ganhou uma nova traseira. Essa renovação visual vem acompanhada de um recurso importante de segurança. Os pneus Run Flat da Michelin, os EP Zero Pressure, se caracterizam pelas laterais reforçadas que permitem continuar rodando mesmo se um deles perder totalmente a pressão. O novo EcoSport Titânio vem com pneus Michelin ZP que podem percorrer até 80 km a velocidade de 80 km por hora com pressão zero. Ou seja, em caso de furo, o motorista é avisado pelo sistema de monitoramento de pressão dos pneus e não precisa interromper a viagem, podendo fazer o conserto depois, com segurança, no momento e local mais convenientes. Também usando o kit de reparo que acompanha o veículo, essa distância é ampliada para 200 km, mantendo o mesmo limite de velocidade. Por essa razão, veículos equipados com a tecnologia Run Flat dispensam o uso de estepe, macaco e chave de roda. O EcoSport é o primeiro SUV no mercado brasileiro para trazer a tecnologia Run Flat até então disponível somente em carros do segmento premium. E a gente está lançando, nesse momento, a versão 2020 do EcoSport com uma novidade. A novidade é uma tecnologia que você não vê hoje presente em segmentos de produtos de volume nem no mercado brasileiro, que é uma tecnologia chamada Run Flat Tire. Significa que os pneus podem rodar, mesmo com um furo, sem pressão, ou seja, você consegue andar sem ter a preocupação de, no caso de um pneu furado, ter que trocar esse pneu imediatamente. Você obviamente tem que fazer o reparo, mas é uma tranquilidade, é uma segurança para quem compra essa versão aqui do EcoSport 2020. E aí ele fica sem aquele pneu traseiro, neste modelo, tá? Esse daqui é o com sem, porque ele é com tecnologia Run Flat e, portanto, sem o estepe, que a gente hoje não vê mais aqui na tampa traseira da versão Titânia, em função do sistema tecnológico que ele opera agora nessa versão. Equipado com avançado motor 1.5 TI VCT Flex de 3 cilindros e 137 cavalos e transmissão automática de 6 velocidades com teclas Pedal Shift no volante. Ele já vem com teto solar elétrico, 7 airbags, sistema de monitoramento de ponto cego e tráfego cruzado, painel soft touch, banco de couro ecológico e sensor de presença para acesso inteligente e partida sem chave, central multimídia SYNC 3 com tela de 8 polegadas, faróis de xenon, luzes diurnas de LED, sensores de chuva e rodas de liga leve de 17 polegadas. O EcoSport Titânio 2020 tem preço sugerido de R$ 103.830. Mas explica uma coisa para o telespectador, os outros modelos do EcoSport continuarão ou não? Sim, continuarão. Então nessa versão 2020, eu acho que foi um momento importante para a gente decidir lançar essa versão sem o step na traseira com a tecnologia RunFlat, porque agora a gente tem a opção para o consumidor. Esse feedback sempre veio de forma muito polarizada. O consumidor dizia para a gente, se você tirar o step do EcoSport, não é mais o EcoSport. Ou então, pô, Maurício, tira o step do EcoSport porque o segmento evoluiu, está na hora dele perder o step. E era sempre muito balanceado. A gente falou assim, bom, eu preciso ter no portfólio uma escolha para esse consumidor. E agora eu tenho. Eu tenho a versão EcoSport Storm, que é uma versão mais capaz, com tração 4WD, grande motorização, que funciona para esse consumidor estar procurando uma escapada, uma coisa mais aventureira. E para quem é o cara que busca uma versão mais sofisticada, mais urbana, um consumo de combustível mais balanceado, tem agora a versão com a tecnologia RunFlat, sem o step na traseira. A Ford aproveitou para apresentar também a linha EcoSport 2020. A versão de entrada, a SE, com motor 1.5, já vem equipada com controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, sistema de proteção anti-capotamento, rodas de liga leve de 15 polegadas e central multimídia 5.2.5 com tela sensível ao toque de 7 polegadas. Seu preço é R$ 78.990 com transmissão manual e R$ 84.990 com automática. O modelo Freestyle com motor 1.5 acrescenta itens como ar-condicionado automático e digital, câmera e sensor de ré, bancos em couro ecológico e tecidos e rodas de liga leve de 16 polegadas por R$ 85.890 na versão manual e R$ 91.890 na automática. O EcoSport Storm é o único da nova linha equipado com motor 2.0 de 176 cv e tração 4WD, além de transmissão automática e design exclusivo. Vem com capa de estepe rígida, personalizada, teto solar elétrico e outros equipamentos. A versão de Tânio por R$ 108.390. Bom, está na hora do comercial, segurei o minuto que você vai ver. Em alto impacto, entrevista com o presidente da Audi. Ainda pesada, Mercedes-Benz Actos SLT. Em importados, Retromobile 2019 em Paris. E também o primeiro SUV 100% elétrico no Brasil, o JAC-IV-EB40. Segure aí, eu volto já já. A beleza capturou você. Renault Capture. Design à primeira vista. Em alto impacto, você vai ver uma entrevista com o presidente da Audi. Oferecimento Mercedes-Benz, the best or nothing. O presidente da Audi, Johan Rostek, surpreendeu todas as pessoas que estavam na entrevista coletiva que lhe deu no Salão do Automóvel do ano passado. Quando prometeu que trará 13 lançamentos para o Brasil em 2019. As imagens foram cedidas pelo Automotive Business. A reportagem foi da jornalista Giovanna Rathio e a edição de Marcos Ambroselli. Nós estamos trazendo para o ano que vem 13 novos carros. E desses 13 carros, a gente trouxe agora para o Salão, os 5 mais importantes. Começando com a 8, que sempre traz a tecnologia mais avançada em praticamente todos os sentidos. É o carro preparado para o nível 3, para a condução semi-autônoma. Então, ele traz todos os sensores em conjunto. Cria um ambiente de extremamente... Esse é um carro extremamente seguro. O carro observa praticamente tudo o que está acontecendo ao redor do veículo. E essa tecnologia que permite o nível 3, da condução semi-autônoma, a gente está praticamente duplicando nos carros subsequentemente. O próximo carro que vai ter isso é o nosso Q8, que marca agora a linha top em 200 vezes. O que é o carro maravilhoso também, em termos de design, em termos de espaço para a família, em termos praticamente tudo. Eu sou um FEM muito grande do Q8, para ser sincero. E nós temos o A6 e A7 novo, que são... Que sigam sempre o A8 em termos de tecnologia, num patamar um pouco inferior. No Brasil... O incrível Actus SLT. Oferecimento Mercedes-Benz The Best or Nothing Quase que nós íamos usar a frase Nada é impossível para o Mercedes-Benz Atros SLT. Isto porque o último desafio foi transportar um Airbus, isso mesmo, um avião Airbus A320 pela Alemanha na Europa. O caminhão Actus 4163 SLT transportou a aeronave desde Lübeck, passando por Hamburgo, Maddeburgo, Nuremberg e Stuttgart, Antes de ir para a parte norte da Floresta Negra, até o seu destino final, que eram as instalações das Forças Especiais, A operação do Airbus, que será utilizada para treinamentos, durou 11 dias e, devido a sua dimensão, A operação chamou a atenção por onde passaram, 60 metros de comprimento, 5 metros de largura e 90 toneladas. E a escolha pelo Actus SLT não foi por acaso. A transportadora Paul optou pelo modelo porque, em tarefas extremas, é necessário ter 100% de confiabilidade no sucesso da operação. Veja importados agora o Retromobile 2019 em Paris e, primeiro SUV 100% elétrico do Brasil, o JAC-IEV40. A cidade de Paris está respirando por 5 dias o aroma dos mais belos clássicos da história do automobilismo durante a Retromobile 2019, que começou no dia 6 e termina amanhã, dia 10 de fevereiro. O tradicional evento atraiu entusiastas, fãs e potenciais compradores de veículos antigos, melhor dizendo, vintage. Considerada uma das maiores e mais diversificadas exposições desse tipo na Europa, a Retromobile recebeu cerca de 650 expositores de todo o mundo e 600 veículos históricos, algum deles à venda nesta 44ª edição. O Museu BMW Clássico reuniu forças com a BMW França e os clubes de entusiastas da marca no país para mostrar os capítulos mais excitantes da trajetória da montadora, da sua longa tradição no segmento de luxo, à evolução dos motores, nas últimas quatro décadas. Motocicletas também estão presentes, além de espaço pós-vendas, concessionários e peças e acessórios. Antes pioneiro, hoje um carro clássico, o BMW Z1. Há cerca de 30 anos, os primeiros BMW Z1 eram entregues aos clientes. Inicialmente, o veículo era um projeto do time técnico da marca para enriquecer o conhecimento sobre estruturas e materiais inovadores de veículos. O corpo de plástico montado em um chassi de aço, as portas retrátilhas e o desempenho ágil geraram entusiasmo desde o início. No evento está exposto e depois será colocado à venda um dos 8 mil automóveis BMW Z1 entregues até 1991. BMW 507 foi apresentado no Salão de Frankfurt de 1955, mostrando desempenho, dinâmico, elegância e luxo. Dois anos depois, a BMW encomendou uma lancha que reunisse os mesmos atributos de estilo e potência dos seus carros. A lancha usava o propulsor 401 Marinho, cuja potência de 150 cavalos era igual à do motor de 8 cilindros do BMW 507. A Jack Motor está lançando o EV40, primeiro modelo com propulsão 100% elétrica da marca no Brasil. O Jack EV40 terá todos os equipamentos que um carro dessa faixa de preço pode ter. O grande trunfo do modelo será o sistema de propulsão elétrica, que é extremamente silencioso e econômico, proporcionando a emissão zero de poluentes. Dotado de bateria que acumula capacidade máxima de 40 kWh, o Jack EV40 terá autonomia de 300 quilômetros de acordo com o ciclo europeu, NEDC. Para recarregá-lo, o proprietário irá conectá-lo a uma tomada elétrica de 220 volts e aguardará 8 horas. Mas há a opção de abastecê-lo no modo rápido. Você obterá 80% da carga em apenas 1 hora, desde que se adquira o equipamento próprio. O consumo é equivalente ao de um chuveiro elétrico de boa qualidade. E recarregar a bateria custa entre R$ 14 e R$ 18, dependendo do custo da energia elétrica da sua cidade. Diante da comparação com qualquer modelo movido a motor por combustão, gasolina ou etanol, O Jack EV40 tem custo 6 vezes menor por quilômetro rodado, além de preservar o meio ambiente com emissão zero de poluentes. Três exemplos chamam a atenção. Os freios regenerativos garantem a recuperação da energia capturada nas frenagens e a sua conversão em eletricidade. O alerta sonoro para pedestres consiste em anunciar a presença do carro no trânsito com um cuidado especial em favor de deficientes auditivos e visuais. Tem 5 anos de garantia total, incluindo as baterias. Ele vem equipado com ABS, EBD, TPMS, assistente de partida em rampa, ar-condicionado com função automática, rodas de liga, kit multimídia com tela de 8 polegadas. Um aplicativo exclusivo do Jack EV40 para smartphone da Jack Motors possibilita ao motorista a verificação da porcentagem de carga da bateria, autonomia, situação de recarga durante o carregamento, além do sistema de rastreamento e telemetria com diagnóstico à distância. Um carro na palma da sua mão. O preço anunciado será de R$ 139.990 e a pré-venda já começou em toda a rede Jack Motors. As primeiras unidades chegarão às mãos dos compradores ainda no primeiro semestre. O TV Alpe hoje fica por aqui. Na próxima semana você vai ver em Televeico. Você já ouviu falar de recompra de carro? Pois a Volkswagen recomprará R$ 194 no Brasil. A Ford confirma picape menor que a Range. QQ é um dos carros que menos perde valor de mercado. Em dicas de serviço, muito cuidado. Sono e cansaço ao volante podem matar. Em competição, a nova Alfa Romeo Racing e as 6 horas de São Paulo. Em dicas de serviço, 5 situações podem diminuir o preço de um semi-novo na hora de vender. Ainda pesada, o novo Citroën Jumper e a nova Peugeot Boxer. Então, para falar com o TV Alto é fácil. O nosso e-mail é tvaltobahia.gmail.com. Também, se você quiser saber sobre qualquer programa passado que você não assistiu, então você entra no nosso site, que é www.tvaltoweb.com.br. Não esqueça de assistir a gente no YouTube. É youtube.com.br TV Alto Bahia. No Facebook, é facebook.com.br Programa TV Alto. No Instagram, é instagram.br TV Alto. Agora você pode me ouvir diariamente na rádio Band News FM 99.1, no programa Rádio Alto. Bom, então, estamos combinados? Até sábado que vem, se Deus quiser. Eu estou te esperando aqui, na TV Band Nordeste. Estamos na Bahia, Sergipe e agora no Maranhão. Estou te esperando. TV Alto, oferecimento. Renault Captur, design à primeira vista. Oferecimento, Mercedes-Benz, the best or nothing. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi.